Olá, tudo bem? Tudo certo? Tamo de volta para mais um podcast Copacol e hoje nós vamos falar de ovos férteis, produção de ovos férteis na cooperativa Copacol. Eu recebo aqui em nosso estúdio, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, o gerente da produção de ovos férteis na cooperativa Copacol, o Francis Mar Chances. Francis Mar, seja bem-vindo ao nosso podcast, para a nossa conversa, falar de ovos férteis. E como que você está? Está tudo bem? Está tudo certo? Tudo tranquilo para a nossa conversa? Tudo bem, Xavier. Tudo tranquilo para a nossa conversa. Vamos fazer um bate-papo hoje, entender um pouquinho dessa cadeia avícola da gôndola do mercado, do supermercado, para trás. Vamos lá, então. Vamos conversar aqui com o nosso gerente, o Francis Mar, que hoje tem informações importantes para nos repassar. Francis Mar, mas antes da gente entrar na nossa conversa, no nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho da sua história na cooperativa, da sua trajetória, de onde você veio, quando você chegou na Copacol, se a Copacol foi a primeira oportunidade para você. Conta um pouco aí da sua trajetória na Copacol para nós. Bem, Xavier, meu contato com a Copacol, ele começa lá no ano de 2001, onde eu estava concluindo o curso de medicina veterinária. Quando a gente está na fase final, ali no quinto ano, nós precisamos fazer um estágio curricular. Então, naquele momento, a minha orientadora na universidade me indicou a Copacol. Eu tinha pouco contato com a cooperativa. Ela me indicou por conta da expansão. No momento, a Copacol não parava e não para de crescer no auge. Naquela época e continua, né? Isso. Me recordo da fala dela, vai, faça um bom estágio, que você tem chance. Você tem potencial. Potencial para, daqui a pouco, já sair trabalhando, né? Pós o teu estágio. Então, em 2001, foi o meu primeiro contato. Isso, 22 anos atrás? 22 anos atrás. Você veio fazer estágio? Eu vim fazer o estágio, né? Curricular, né? Eu tive, naquele momento, a oportunidade de passar por toda a cadeia avícola aqui na cooperativa, desde a recria, que é a área que eu atuo hoje, né? As produções de ovos férteis, os incubatórios, a integração de frango de corte, a parte da indústria. Você trabalhou como extensionista também? Isso. Quando eu terminei o meu estágio, retornei lá para a minha cidade de Natal, né? Jandai do Sul, norte do Paraná, aonde eu ia fazer a defesa ainda do meu estágio, né? Para concluir o curso. Para a minha surpresa, antes mesmo da defesa, né? Recebi um telefonema da área de DGP, RH. Te convidando para voltar. Exatamente. Me convidando, se eu tinha interesse, né? Em participar de um teste seletivo, né? Para efetivar. Para efetivar ali. Tinha, naquele momento, a disponibilidade de uma vaga para o frango de corte. Foi de cara, de imediato, eu aceitei. Foi surpresa? Foi surpresa. Foi surpresa, porque a ansiedade, né? E ficou feliz por isso. Todos que estão ali se formando, querem, né? Querem a primeira oportunidade, né? Querem entrar no mercado de trabalho. Exato. Querem mostrar o seu potencial. Correto. Vim, participei desse teste seletivo, né? E, para a minha felicidade, eu fui selecionado. Fui selecionado, retornei para a universidade, fiz a defesa, né? Concluí, né? Terminei lá o que tinha que fazer naquele momento. Você estudava onde? Eu fiz o curso em Arapongas. 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 Pertinho de Jandaia, né? Perto de Jandaia. Próximo a Jandaia. E após o curso, após entrar na Copacó, como é que foi o crescimento? Começou como estagiário, depois foi contratado em que setor? Isso. Em que função, né? Eu trabalhei como médico veterinário, na região ali, junto aos integrados de Jesuítas e Formosa do Oeste, né? Mais precisamente. Era o início da minha carreira profissional. Ali eu aprendi muito, né? Fez muita amizade com os produtores. Fez muita amizade, uma região fantástica para se trabalhar, né? Pessoal muito, muito querido. Então, eu tive a oportunidade de aprender junto com os nossos integrados, né? E isso me ajudou muito na minha formação profissional. Fiquei por alguns anos ali na região de Jesuítas, Formosa do Oeste, na assistência técnica, né? Depois fui convidado para assumir o incubatório de Nova Aurora, né? Insumir o incubatório de Nova Aurora, um desafio diferente, né? Aí era fazer gestão de pessoas, gestão de processos, né? O desafio é maior, né? Já ficou um pouquinho, né? Aumenta a responsabilidade. Com certeza. Mas você estava preparado, né? Estava preparado e a gente foi se preparando e com a ajuda de todos, né? E não foi à toa que você chegou ali, né? Exatamente. Foi após muito trabalho e reconhecimento da empresa também, né? Que viu o seu potencial. Sim. E a própria equipe, né? Que tem um conhecimento fantástico, né? Tem pessoas de muitos anos, até hoje, naquele incubatório, né? As pessoas muito receptivas. Apesar que a gente estava ali para fazer a gestão daquela planta. Mas as pessoas são fundamentais aí nessa formação nossa, né, Xavier? Sim. É tudo, né? Para tudo, é. Na sequência do incubatório de Nova Aurora, eu fui convidado, né? Para assumir a gerência de produção de pintainhos, né? E a função que você está hoje. Eu estou até hoje, né? E como que é trabalhar com produção de ovos férteis, de pintainhos? Você que veio lá desde o começo como estagiário, passou pelo incubatório, passou na assistência técnica. E hoje você também é responsável por gerir pessoas, né? Você está na gerência. E como que é trabalhar na produção de pintainhos, de uma cooperativa que hoje é referência, no Brasil e no mundo, na produção de carne e de frango? Como que isso é para você? A Xavier é muito gratificante, né? Quando a gente fala da produção de pintainhos, então a gente inicia essa atividade com a Copacol, adquirindo a matrizinha, o machinho, a feminha, com um dia de idade, né? E a gente vai fazer toda essa fase da recria, que ela compreende aí 22 semanas dessas aves, né? Ou cinco meses. Ou seja, um dia de idade até cinco meses, onde essa ave está na fase adulta, para iniciar a vida reprodutiva. Ela vai para a postura. Ela vai para a postura na sequência. Então é importante salientar que a fase da recria, hoje nós temos a cooperativa... Esse pintainho que você acabou de comentar aqui, que vem com um dia, ele é a genética? É a casa genética que nos fornece, né? Nós compramos da casa genética. Antes dessa fase da matriz, nós temos lá, vamos comentar aqui, as linhas puras, né? Quem detém essas linhas puras é a casa genética. Hoje, no mundo, nós temos aí duas casas genéticas, né? É muito pouco, né? Muito pouco. E é o que a Copacol também trabalha, as duas casas genéticas, né? Elas detêm a linha pura. A linha pura dessas aves. Fazem, é feito o trabalho ali, o cruzamento dessas aves, que vai originar as linhas de avós. Também é feito todo o trabalho na linha avó, que vai... Não errei uma parte. A linha bisavó, que vai originar as avós. E, na sequência, a matriz. É aí que entra a Copacol, né? Comprando essa matrizinha de um dia, o machinho e a feminha, para fazer a fase da recria, que vai durar cinco meses. E isso não é o produtor, é a Copacol que faz. Esse processo aí, de um dia, desta ave que chega para a Copacol, que vem dessa genética, que vem dessa empresa, ela fica cinco meses no poder da Copacol. Da Copacol. Nas instalações da Copacol, a equipe de colaboradores da Copacol, Então, toda a estrutura da Copacol. Quando ela chega na idade de postura, que são as 22 semanas, aí ela vai para os matrizeiros dos cooperados, a qual é esse que você está trabalhando junto com o cooperado? Correto. Uma vez a matriz pronta na fase da recria, ela está apta a iniciar a vida reprodutiva, a produção de avos férteis, nós transferimos essas aves ao nosso integrado, e aí sim, é 100% integrado. Então, a fase da recria hoje, nós temos seis granjas, que compreendem essa etapa da produção, e na sequência, os nossos integrados, que somam hoje 26 integrados. Esses são os chamados produtores de ovos férteis. De ovos férteis. É aí que entra o trabalho de vocês na gerência de ovos férteis, de produção de pintainhos. Correto. Aí você coordena uma equipe que dá assistência técnica para esses produtores. Nós temos uma equipe de médicos veterinários, extensionistas, diariamente acompanhando os nossos produtores, os nossos coordenadores de núcleo de produção. E é um trabalho bem rígido, né? Exige bastante, principalmente da parte sanitária. A gente observa que nos matrizeiros de ovos férteis, tem todo aquele cuidado, toda aquela parte de sanidade que tem que ter para que possa produzir um ovo de boa qualidade. É ali que está a vida do frango que vai para a granja do produtor, né? É ali naquele ovo que está toda a qualidade do frango que vai gerar depois e produzir lá na granja do produtor. É isso? Correto, Xavier. A gente sempre fala, né? A biosseguridade da atividade corre aí nas nossas veias, né? Porque a matriz, por se tratar de uma ave de ciclo longo, né? Nós não podemos ter problema sanitário, né? Nessa etapa da produção, porque para frente a gente só vai levar problemas, né? Se começar mal, termina mal. Termina mal. Tem que começar bem para terminar bem. Para terminar bem. Para ter um produto de qualidade lá na frente. Então, a parte sanitária do negócio é muito controlada. A todo momento, os otis estão sendo testados a níveis laboratoriais, né? Para, principalmente, aos principais patógenos aí, para que a gente saiba, né? O que está acontecendo lá, seja na fase da recria ou da produção de ovos férteis. E como é feito o trabalho de manejo nessas granjas, nesses módulos, né? Como é chamado aí de produção de ovos férteis. Como que o produtor trabalha lá com a equipe dele? Tem todo um cuidado também lá dentro da granja. Como que é feito esse trabalho lá? Quando a gente fala só, né? Na parte de biosseguridade, a matriz, o incubatório, é um local diferente, Xavier, para se trabalhar. Por que a gente fala isso? A gente começa o dia, né? Para entrar no trabalho, tendo que tomar um banho. É como se fosse um centro cirúrgico. Exatamente. Acho que mais que centro cirúrgico, né? Até mais, né? Até mais que centro cirúrgico. A gente sabe disso. A gente passa por um banho, as nossas vestimentas e calçadas aqui de fora não entram, não adentram as nossas instalações, né? A cooperativa fornece roupa e calçado para os colaboradores, né? A alimentação, enfim. Então, se essa caneta, ela tiver que entrar dentro do nosso processo produtivo, ela vai passar por um processo de desinfecção. Um fumegador que eles falam. Um fumegador que a gente fala exatamente. Para quê? Para a gente, né? Minimizar ao máximo o risco de levar a uma contaminação, né? Nós estamos falando de uma ave, né? Com alto valor agregado, né? Um lote aí para a cooperativa, isso custa milhões, né? Milhões, milhões. A gente aloja aí em base de 50 lotes aí todo ano. Então, tem muito investimento, né? Nessa ave aí que vai originar... Nessa genética. Correto. O Francisco Mar, e hoje quantos produtores estão nesse trabalho, em parceria com a cooperativa, produzindo ovos férteis para que possam ser conduzidos aos incubatórios da cooperativa? Quantos produtores estão nessa atividade? Hoje nós temos 26 produtores fazendo essa etapa da produção de ovos férteis. Recentemente, ali no final do ano passado, a gente concluiu, né? Até faz parte do nosso planejamento estratégico da área, essa expansão da produção de ovos férteis. Então, nós alojamos esse último núcleo que fecha aí os 26 produtores. Nós temos produtores que têm um núcleo de produção, produtores que têm dois núcleos de produção, chegando até quatro núcleos de produção. E cada núcleo produz quantos ovos por dia? Um núcleo nosso, hoje o padrão Copacol, ele é constituído aí por 30 mil aves. 30 mil aves. 30 mil aves. São 30 mil ovos. É, 30 mil aves. Não chega a dar 30 mil ovos, né? No pico de produção vai chegar aí a uns 26 mil ovos. Mas tem que ter um volume também, uma porcentagem de machos, é isso? Exatamente. Nós temos um percentual de machos, né? Para fazer o casalamento, nós estamos produzindo ovos férteis. Esse ovo tem que gerar um pintainho depois. Exatamente. E como que está a Copacol hoje nessa função, que é a produção de ovos férteis, em relação às demais empresas que trabalham na cadeia produtiva? Está tranquilo o trabalho? Principalmente agora, nesse período, que se vive aí uma preocupação com a influência viária. Como que está tranquilo? Está bem controlado as coisas na Copacol? Eu sempre digo assim, nós temos uma equipe, né, Xavier? É muito bem conscientizada. Bem afinada. Afinada. A todo momento nós estamos conversando, conscientizando, treinando. Por quê? Quem trabalha nesse setor de matriz incubatório, a nossa responsabilidade começa lá na nossa casa. Por quê? Porque eu não posso ter uma ave ornamental, eu não posso ter uma ave de fundo de quintal, que a gente fala, né? Sim. Eu tenho que evitar ao máximo de visitar locais, contato, que tenha outro tipo de ave, né? É porque você é um colaborador que está constantemente visitando o produtor, né? Correto. A matriz, né, devido a todo esse avanço genético, nutricional, o próprio ambiente onde elas são recriadas, e a produção de ovos férteis, então é uma ave altamente produtiva, né? A gente fala que é uma fêmea aí produzindo próximo a 200 ovos, né? Então é uma ave altamente produtiva. Porém, a gente sabe que a ave parece que ela vai ficando mais sensível, né? A patógenos. Por isso, de todo esse cuidado. Conforme o tempo vai passando, ela vai também perdendo um pouco da resistência. Da resistência. E como que é feito o trabalho lá dentro da granja? Principalmente, todos os ovos são aproveitados, tem descarte de ovos? Tem alguns que não servem para a reprodução. Essa fase da produção de ovos férteis, então, tem um percentual sim, né? Um e meio, dois por cento aí. É baixo, né? É baixo. Se levar em consideração o volume, né? A gente faz uma classificação, né? Alguns, ah, ovo tem um problema de casco, o formato desse ovo, enfim. Então a gente tem uma perca, assim, normal, natural da atividade, né? A gente manda em preocupação aquilo que nós entendemos que é apto, né? Que vai originar um pintinho aí de boa qualidade para o nosso integrado fazer a fase de engorda do frango. E todo dia, esses 26 produtores têm que entregar ovos. Praticamente todo dia. Porque é uma corrente. Esse ovo tem que ir lá para a incubação, porque daí 21 dias é o prazo? 21 dias, né? E ele tem que já sair para a granja do produtor. Vai para o produtor. Então nós temos todo um planejamento, desde adquirir a matriz, né? Sim. Um dia de idade, ela vai ficar pronta daí 5 meses, 22 semanas, que ela vai para algum produtor, tem que ter algum produtor em vazio, com a granja, com as instalações prontas, preparadas para recebê-las, né? E todo um planejamento do incubatório, né? O incubatório está lá também esperando esse ovo. Esperando esse ovo chegar. De acordo com, né? Tudo começa lá no planejamento do abate. Se não tiver postura, não tem incubação. Exatamente. Não tem exatamente. Exatamente. E se não tiver também incubação, não tem pintarinho para o produtor naquele dia, né? Correto. Tudo é programado. Nós temos um, vamos pensar, um combinado com o nosso integrado, né? Que é o período de vazio ali, que ele está sem aves. Então não pode ficar lá dois meses um produtor parado, né? E também não pode estar um dia de vazio. Tem que fazer toda a higienização, né? Exatamente. Todo aquele manejo de pré-alojamento. Correto. Então tem todo um planejamento bem robusto, né? Para abater 700 mil frangos. Mas o que eu tenho que fazer para abater 700 mil frangos, né? Tem que voltar toda a cadeia. Toda a cadeia. Tem que começar lá embaixo, lá na produção de ovos, na produção de matrizes, para depois chegar até o produtor, né? Correto. Mas vamos agora. As pessoas têm curiosidade, até porque não é qualquer um que tem acesso a um matrizeiro, né? Não é proibido o acesso. Só quem trabalha ali dentro mesmo e assistência técnica que tem acesso. Praticamente. E as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que consomem o frango Copacol, eles têm a curiosidade de saber como que é feito o manejo lá dentro para recolher esses ovos. Tem recolhe, é automático, como que é feito todo esse trabalho lá? Tem máquinas que auxilia ou é todo manual esse trabalho? É a fase ali da produção de ovos férteis, praticamente na Copacol hoje os produtores têm o ninho automático, né? É uma coleta mecânica. Nós temos um trabalho para ensinar essa ave a ir, a esse ninho, para fazer a postura, né? Nós não queremos que a ave faça a postura no chão, porque o chão tem fezes. Tem que educar ela. Tem que educar ela. Ela criar o hábito de colocar, fazer a postura no ninho. Exatamente. Então, a partir do momento que ela fez a postura ali no ninho, a gente tem os horários corretos ali, né? Para recolher. Para fazer a recolha, né? O funcionário faz a recolha, faz a classificação, né? Depois a gente faz uma fumegação desses ovos e vai para uma sala, né? Climatizada, uma temperatura ideal para armazenar esses ovos. Para, consequentemente, chegar para ir para o incubatório. Passar para recolher. E uma galinha dessa, né? Um animal desse, uma ave dessa, ela tem um ciclo de produção? Ela produz muito tempo. Qual que é o ciclo de produção dela? Correto, Xavier. Na Copacol, né? E não diferente das outras empresas, nós trabalhamos aí aproximadamente por 10 meses. 10 meses. Aí tem que repor. Aí nós vamos fazer o descarte desses animais. Ela começa a perder produção com 10 meses? É. Ela, natural da ave, né? Quando ela começa a vida reprodutiva, ela dá um pico de produção, que a gente chama. E depois, com o passar das semanas, dos meses... Vai caindo. Essa produção vai fazendo uma curva, né? Descendente ali, caindo essa produção. Que chega um determinado momento que não é mais interessante, devido ao custo nutricional, deixar essa ave por mais tempo. E a média de postura é um ovo por dia? Não chega bem a um ovo por dia. Vamos dizer, um ovo é a cada 26 horas. Ah, sim. Então não tem aquela máxima que o pessoal fala, a galinha bota um ovo por dia. Não, não chega. Ô, Francisco Mara, a nossa conversa está muito boa, né? Espero que você esteja, que esteja nos acompanhando, esteja gostando aqui da nossa conversa. Estamos falando de produção de ovos férteis. E muitas pessoas, como já disse anteriormente, que estão consumindo o frango Copacol, que vai para mais de 80 países, também aqui no Brasil, no mercado interno, muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem, acham que é simplesmente produzir um frango, não sabem de todo esse trabalho que é feito lá no início da cadeia, na cadeia produtiva, que é preparar essa matriz, depois preparar esse, como você falou, a avó, né? A bisavó. Isso. E depois vem essa galinha, né? Esse animal, essa ave, que vai produzir esse ovo. Exatamente. E como que a Copacol hoje, ela tem o domínio de toda a cadeia produtiva de ovos férteis, ou ela tem que adquirir de terceiros? Hoje, assim, eu diria que para um abate aí de 700 mil frangos. Hoje o abate está nessa média aí. Hoje já passou os 700. Passou. As estruturas, o plantel nosso, nós alojamos hoje por ano aí um milhão e meio de matrizes, né? Sim. Então a gente consegue atender aí um abate próximo a 700 mil frangos. Nós já passamos esses 700 mil frangos, já estamos aí próximo a 720 mil frangos, né? Então isso significa que eu tenho, nós temos que fazer um planejamento. Tem uma pequena demanda ali. Buscar uma parte, né? Seja de ovos ou seja de pintinho, de parceiros fornecedores. Hoje a gente não é autossuficiente. O que é mais fácil, buscar o ovo ou o pintainho fora? O que é mais viável? Da mesma forma, a gente faz um planejamento aí com pelo menos um ano de antecedência, junto ao nosso parceiro, ao fornecedor nosso. Então uma parte a gente adquire em ovos férteis, que é uma parte de pintainhos. E a Copacol também, além desses matrizeiros dos cooperados também, como já dissemos, tem aqueles de recria, né? E toda a produção de recria também a Copacol tem ou ela tem que adquirir de terceiros? Não, hoje a recria é 100% da Copacol, as instalações, né? Nós não temos nenhum integrado fazendo essa fase da recria. 100% da Copacol. Exatamente. E ela tem a produção suficiente para atender toda a demanda. Sim. Ela consegue atender toda a demanda. Isso. Agora, o produtor que tem interesse em entrar nessa cadeia, ele tem interesse de produzir ovos férteis, como ele deve proceder? O que ele tem que fazer para também tornar um cooperado um produtor de ovos férteis? A produção de ovos férteis, assim como as outras atividades, ela tem algumas regras, né? Essas regras, ela vem via Ministério da Agricultura, via ADAPAR, né? São os órgãos governamentais. São muitas normas que têm que ser cumpridas. Bastante normas. Bastante normas e muito voltada para a bioseguridade. Não é simplesmente falar, eu vou construir um módulo e vou produzir ovos. Não é assim, né? Não, não é. Não é. Tem que ter tamanho de propriedade, distância dessa propriedade para outra atividade, né? Para o frango de corte, principalmente. Tem que ter uma proteção, né? A gente tem que ter muito eucalipto, muito pinus. Uma boa barreira vegetal, né? Isso. Para proteger ali. Para proteger. E com relação, nós já comentamos aqui, está muito em evidência agora a gripe aviária, a influência aviária. E como que vocês trabalham com isso? Quais são os cuidados? Tem essa preocupação? Acho que até hoje, até o momento, é a maior preocupação. É o maior desafio para quem produz frango de corte e para quem produz também, no caso, ovos férteis, não é? Correto, Xavier. Acho que esse aí é o desafio aí, a preocupação de todos que estão inseridos na avicultura. E eu entendo que nós somos muitos profissionais, né? Nós fazemos muito bem feito a nossa tarefa de casa ali. Ninguém está livre, né? Os produtores, eles atendem as normas? Eles estão sempre atentos? Sim. Atendem as normas. Além disso, nós passamos por fiscalizações dos órgãos governamentais, seja o Ministério da Agricultura, a ADAPAR e a nossa própria equipe, né? Sempre acompanhando aí os processos produtivos. Então, assim, a gente procura ao máximo blindar, blindar as nossas atividades, as nossas produções, né? É lógico, a gente está falando de biologia, ninguém está livre de um problema, né? Sim. Mas a gente tem que fazer a tarefa de casa bem feita. Francis Mar, a nossa conversa está muito boa. Foi muito bom conversar com vocês, esclarecendo aqui, explicando para as pessoas que nos acompanham como funciona o processo de produção de ovos férteis, né? Muito interessante. Espero que as pessoas tenham entendido. muitas pessoas que não compreendiam, né? Mas antes da gente concluir aqui a nossa conversa, eu vou deixar um espaço aqui para você falar um pouco da sua satisfação de trabalhar nesta área, de ser um dos principais ali na produção de ovos férteis na cooperativa, saber que a responsabilidade é grande, que tem que produzir ovos de qualidade para atender a uma demanda aí de 720 mil cabeças de frangos abatidos por dia, que atende mercados, os mais exigentes mercados, mercado interno e externo. Como que você se sente saber que você faz parte desse processo produtivo de aves de corte na Copacol? Acho que é muito satisfatório, né? A gente poder fazer parte desse processo. Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. O Francis Martin tem mais 400 pessoas, né? 400 pessoas. 400 pessoas na gerência. Metendo a mão na massa mesmo ali para fazer a coisa acontecer, seja do ponto de vista de biosseguridade, de qualidade, de produtividade. Então nós somos uma equipe de 400 pessoas, pessoal muito empenhado aí nas nossas produções. Então para mim é uma satisfação, né? A gente chegar onde chegou aí, poder fazer parte desse time. Muito bem. Parabéns para você. Está aí à frente gerenciando 400 pessoas e produzindo mais de 700 mil ovos férteis por dia. Acompanhando, produzindo não, mas acompanhando todo o processo, né? E estando à frente ali, gerenciando toda essa área aí. Parabéns e eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para vir aqui no nosso podcast Copacol falar de produção de ovos férteis, né? Espero que nós tenhamos esclarecido aí algumas dúvidas dos nossos seguidores, né? E fique à vontade para concluir aqui a sua participação, Francis Mar. Xavier, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, trazendo um pouquinho de informação da nossa área, né? O seu conhecimento na área. De forma bem resumida, né? O nosso tempo aqui não é muito. Se a gente for ficar falando de ovos férteis, ficaria o dia todo, né? Tem muito processo envolvido, seja na recria, seja na produção de ovos férteis ou no próprio incubatório, né? Tem muito processo, né? Esses três aí estão interligados, né? Exato. O trabalho de produção de ovos férteis, de recria e incubatórios são tudo interligados. Praticamente, um está completamente atrelado ao outro. É. A gente sempre comenta, né? Com o time aí, né? É cada um fazendo a sua parte e entregando um produto de qualidade para a próxima etapa, né? A recria para a produção, a produção para o incubatório, incubatório com frango de corte. Até chegar um produto de qualidade lá na indústria, né? E depois na gôndola do supermercado, que é o nosso objetivo, né? E esse trabalho, eu acredito que esteja sendo bem feito, porque hoje o frango Copacol é referência no mundo, né? Reconhecido. Reconhecido. Não é à toa que a Copacol atende, acho que, 86 países com a carne de frango, né? Positivo. Então, porque a coisa é boa, o produto é bom, né? E vamos manter aí que você continue mantendo esse foco aí com a tua equipe, que a Copacol continue mantendo. Eu quero agradecer você mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o nosso podcast Copacol, edição, esse episódio está terminando, está ficando por aqui, a gente volta na outra semana. Inscreva-se no canal da Copacol no YouTube, Copacol Cooperativa, vai lá e marque no sininho para você receber notificações de outros episódios. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro com mais um podcast Copacol. 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 Copacol.